Na-na-na-na-na-na-na-na Vem pra ver o barco, o barco Só que isso eu não posso nem deixar de correr Me manter firme em um lugar Pra que zumba nenhuma me pegar Na-na-na-na-na-na-na-na Pra que zumba nenhuma me pegar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E o mano que se dizia, sei mano meu que o dia Tava fazendo um som, queria uma melodia Me chamou, até fui, porque eu mal nem via E sabia que podia ter chacoalho o dia E só falava que é nóis, e tamo junto o rapaz Gostava da minha voz, bababa ovo demais Me ligou, ninguém cola aqui na festinha Demorou até por, vai eu e minha pretinha Chegando lá, aquele clima de festa Tinha um beck do bom, e o mano se manifesta E começou a falar, eu vendo qual é que é Ele falava pra mim, olhava pra minha mulher Eu pensei, não, 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 só sem pressão Tô sendo bem, sempre, o mano tem sangue bom Mas não, podia ter feito, foi só virar as costas Colou, do lado dela e falou, mapa de bosta tipo assim O que que uma menina tão bela Tá fazendo com o neguinho de favela Ele colou, um pouco perto do ouvido dela Ele falou, que tá um rolêzinho sem dar guela Ó meu senhor, me limpe dessas potifarias Eu quero a melodia, eu quero a sintonia Dá-me sabedoria, cobra nunca se cria Me proteja e me livre desses vêmios das vadias Que pode ser ventos que vem pra derrubar Só que isso eu não posso nem deixar de correr Me manter firme no lugar Pra que zumba nenhuma me pegar Não adianta mesa branca, nem jeito de tarô Porque eu sou meu senhor, vai ter onde é que eu tô Não adianta mesa branca, nem jeito de tarô Estibiripapapapapará Estibiripapapapapará Obrigado.